Música Oi, vlog de hoje começando no meio da estrada A gente tá indo passar o final de semana Pertinho de Tiradentes Numa casa bem gostosa A gente tá indo em família, tô indo com os meus pais A gente também tá indo com o irmão do Léo E os priminhas da Bia Eu acho que vai ser bem legal A gente acabou saindo meio tarde lá de BH Porque né, dedem, a estrada Enfim, sabe como é A gente acabou de dar uma paradinha porque a Bia tava Começando a chorar, então A gente achou bom parar pra dar uma voltinha com ela Pra ver se depois, tomara Que ela durma no carro E aí ursinha, você tá mais calma? É Você tá mais calma agora que você saiu do carro E aí Música 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 Beatriz, primeira vez na grama Olha só que delícia E aí filha Gostou da grama? Você é fresca igual a mamãe e não gosta Oi, bom dia gente Agora o vlog tá começando propriamente Ontem a gente veio aqui pra essa fazenda A gente veio passar o fim de semana aqui Que fica pertinho de Tiradentes Aqui no interior de Minas mesmo Ontem a gente chegou um pouco tarde A gente se atrasou todo pra sair de casa Lógico né Então chegamos tarde Então a gente acabou não gravando nada Porque foi aquela confusão Então a gente já chegou Deu banho E botou ela pra dormir E deu tudo certo Mas aí a gente acordou hoje com café da manhã Delicioso Daqui a pouco chega o irmão do Léo Com os nossos sobrinhos Os priminhos da Bia Que viram ela pela última vez Quando ela tinha um mês E agora ela tá aqui Um pouquinho Grandinha Sentada Sozinha Querendo comer a grama Aparentemente Bom, a gente tá indo ali Comprar uns vinhos A gente comprou o vinho Mas não deu Né, Paulo? Tô comendo e bebendo tudo Mas é porque A gente trouxe muita cerveja E tá frio Não tá rolando de beber cerveja Então a gente vai agora em prados Que é aqui pertinho Dessa área Onde a gente tá A gente vai procurar um queijo Também que é Sensacional O que a gente provou aqui Vamos atrás desse queijo Nós achamos os vinhos Tá tudo certo Tinha várias opções Inclusive O queijo é o seguinte Quando chega o queijo É só pela encomenda Tem uma feirinha Acho que essa feirinha já acabou Supermercado ali Irmãos Resende Ali, Paulo Aqui, ó Irmãos Resende Ah, eu tô achando que é aqui Chama o queijo A cara do queijo Tá molinho ainda Esse queijo É feito aqui Não é esse queijo? Tá trouxe Não O que a gente provou na fazenda Tava uma delícia Essa é a parte antiga da cidade Os casarões Tipo, bem mais velhos Muito bonito Tudo turistando forever Lá em Prados Hora do tour pela casa Aliás, tour pelo casarão Porque não é uma casa Pela fazenda Não, não é tour pela fazenda Porque a gente não vai lá no ar Não vai no galinheiro A gente vai só dentro da casa Mas vocês vão ver o tanto Que a casa que a gente tá É incrível Vamos começar Por onde a gente conheceu Que foi pela cozinha Melhor lugar da casa Eu já ia falar Que é o melhor lugar da casa Olha a entrada Temos aqui uma pequena antissal Que você pode passar suas botas No banquinho E você usa um pequeno espelho Eu vou aqui na casa Eu ia fazer o look do dia Botar uma lá todo dia Aqui, ó Mói aqui a cozinha Com fogão a lenha Ai, gente Na casa minha avó Tinha fogão a lenha Da saudade Tem três cozinhas na casa Tem essa aqui É um fogão a lenha Mesa Uma coisa mais Pra você comer E bater um papo No pé da... Mas olha só É uma sala cozinha É Até uma cozinha menorzinha Daí tem geladeira Tem... Olha que lindo Isso daqui, gente É tipo uma mini hortinha Tá vendo? Umas ervinhas Pimentas e tal Eu amo isso Eu amo coleção de prato Na parede Eu acho que quando eu for Mais velha Eu vou ter isso Na nossa casa E você sabe como é Que funciona isso? Isso é super legal Tem vários restaurantes Exatamente um restaurante bom Nunca é um restaurante Mais ou menos E aí tem um prato por ano Que chama prato Pra boa lembrança Você pede o prato No restaurante E você ganha Esse prato ilustrado E aqui você vê Que eles tem uma coleção Assim, tá vendo? 95, 2001, 94 De vários lugares Do Brasil E tem mais uma cozinha Logo ali fora Que eu acho que a cozinha Assim, mais pra você Cozinhar mesmo Assim, mais equipado Com mais espaço O fogão é meio industrial Tá vendo? Bom, vamos pra dentro da casa Aqui tem um banheiro Que tem um dos lados Aqui é um quarto de casal Hum Eu gosto de quarto Ai, olha que legal Aqui é um banheiro Veja bem a banheira Eu amo a chifra de banheira Antiga Acho que é a Victoria Que chama, né? Que tem esse pezinho assim Eu sei que a gente não foi Pra uma porta Daí a gente só saiu Pra outra Dentro de um quarto Achei Curioso Tem um quarto de seus pais Me fez ficar meio perdido Ontem à noite Aqui lá dentro da casa Meus pais estão dormindo aqui Nesse quarto Aí desse quarto Você entra uma sala Que é tipo uma sala de TV Tem uma TV grande aqui E aqui tem um quarto solteiro Que tem mais um quarto Que pra mim Um dos quartos mais bonitos Essa janela fechada Então tá meio escuro Mas olha como é lindo É o quartinho que a linha Queria dormir porque é rosa É o quartinho que a linha Queria dormir porque é rosa Gente, olha isso que bonito Gente, olha isso que bonito Eu tirei uma foto aqui Vocês viram lá no meu Instagram É lindo É lindo É muito bonito Gente Olha essa cama Olha esse lustre Olha tudo Nossa, achei lindo E aqui eu achei muito fofo Cuidado Porque tem um bercinho pra Bia Eu não esperava que tivesse Quando a gente vai pro hotel Tem um bercinho Mas a gente Como a gente Né, é uma casa de temporada Eu achei que não teria Mas tem É um bisobinho aqui Nesse bercinho E aqui é tipo um quartinho dela E é por isso que a gente tá nesse quarto Porque tem esse quartinho menorzinho Com berço A gente dorme ali E é Bia aqui Esse é o banheiro do nosso quarto Que eu acho muito engraçado Eu achei curioso tomar banho aqui Por quê? Por quê? Tem uma poltrona E uma penteada Tipo, não parece pro banheiro Sabe? E a parede não é de azuleiro Só aqui dentro, né? Obviamente do box Mas não é Não sei Eu achei diferente Ah, e olha uma coisa legal Vem cá Como isso daqui é um casarão Muito antigo De mais de 200 anos Obviamente quando ele foi construído Não existia luz elétrica Então As tomadas Estão no fundo do meio do teto Porque não existe, né? Ligação elétrica nas paredes Então na casa inteira É assim Diferentão Fica pendurado Fica pendurado Fica pendurado Sai de umas quartas É um rauzinho Aqui, né? Aqui é uma outra entrada da casa Que é a entrada que eu acho que é a social mesmo Assim, né? A gente entrou pela cozinha Aqui é uma outra E aqui tem isso São roseiras É só alucinar Olha que bonito Brancas E estão todas floridas Lindas Não parece que tem nada de filme Vou mostrar aqui de fora Aqui a casa Tem uma entrada E os carros ficam ali E aqui, ó Tem uma visão geral da casa E aqui embaixo É a piscina E ali tem uma área Que é super legal Tem churrasqueira Uma mesa grande Então dá pra fazer um churrasco Enfim Tá uma musiquinha aí Meu pai tá ali Curtindo uma fossa Aparentemente Olha a música Olha a música Ah, Fabi Oi, tá aí Oi, filha Eu não tinha te visto aqui, não Não tinha te visto, não? Ei, meu amor Eu não tinha te visto, não Já mordeu a barriga do vovô Acho que ela tá muito mordada, viu? É Molhou a barriga aqui Acho que é o xixi dela Então é isso, Brasil Vamos encerrando este tour Porque a gente precisa trocar a fralda A gente vai lá pra ir Os pais estão gostando Da casa Agora nós vamos fazer um tour pela casa Secreto Aqui tem uma escotilha Esse aqui é o tour pela casa lá do B Uma foto antiga da fazenda Olha que legal Ali tem um mini bar Tem uma mesa aqui também Tem a saída pra piscina Quer dizer, não vai estar escondido assim, né? E aqui tem uma outra sala Vai ter um porão Bem aproveitado E aqui Tem um lugar escondido aqui Algumas coisas aqui Uma bateria Uma moto Olha que legal Olha que legal Olha que legal A gente combinou Bom dia Tudo bem? Tô feliz que o tempo tá abrindo Tava frio Né filha? Vou ter uma roupa toda Desconjuntada nela só pra ela não passar frio Ontem a noite a gente fez fondue Inclusive a gente fez fondue de queijo Receita do chefe achata E caiu muito bem porque tava bem frio aqui a noite Então enfim Recomendo fazer fondue quando tiver frio Porque realmente culmina e ajuda a espantar um pouco Beatriz hoje nos acordou Às seis da manhã Aí né, a gente começou o dia cedo Porque a gente teve escolho Queria bem ter ficado dormindo porque tava frio pra caramba Mas estamos aqui Ontem a gente tinha fondue em vários instagrams Acho que esfriou e todo mundo corre pra comer fondue Porque é gostoso pra caramba Só que a gente deu o mole porque a gente não fez o de chocolate De sobremesa a gente devia ter feito eu acho Acabamos de tomar café da manhã E aí agora os meninos tão meio que brincando na grama Eles tão tipo amando que tem um gramado enorme Ficam correndo pra lá e pra cá E a gente tá meio que se preparando pra ir embora Porque a gente quer aproveitar A gente tá bem pertinho de Tiradentes E de uma cidade que chama Bichinho E tem um restaurante que é muito famoso De comida mineira, bem tradicional Que chama Tempero da Ângela Que a gente já tentou ir lá da última vez que a gente veio a Tiradentes E não conseguimos Porque é tão cheio, tão cheio Que tinha uma espera gigante e a gente acabou desistindo Daí por isso que a gente quer sair daqui cedo E aí já estamos arrumando as malas e tal Pra gente não ir almoçar muito tarde Porque a gente sabe que começar a gente quer disputar Todos são muito por nós E aí o que a gente vai fazer aqui, explica pro povo Então, quando eu e o Leo a gente tava no início do nosso namoro A gente veio aqui pra Tiradentes O Leo inclusive veio fazer um casamento em Tiradentes E eu vim com ele Porque né, aquela animação, início de namoro Ah, eu vou com você Ficar à toa lá no hotel No dia seguinte do casamento A gente veio aqui pra Bichinho Passear E aí a gente tirou uma foto na frente desse dinossauro Agora que a gente voltou aqui Anos depois Já com a Bia a gente quis repetir a foto Então a gente voltou e tiramos uma foto no nosso pés Me conta, vai É, foi Agora é claro, minha mãe tá fazendo pra vocês Comprou uma galinha Então, o lugar que ela tava, tá lá Decolou aí? Acabei de ver um aviso que não pode fotografar nem filmar Tchau 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 E aí nessa casa.